Polícia militar antecipa a operação verão nas praias do rio para conter arrastões. A seca de três anos devasta Pernambuco. A maioria dos municípios vive em situação de emergência. Dilma diz nos Estados Unidos que a alta do dólar preocupa o governo. Dentro de um estádio lotado, 400 casais realizam o sonho de se casar. A atacante Messi rompe ligamento do joelho e vai ficar dois meses parado. Mulher de aparência forte e espírito livre. Exposição da mexicana Frida Kahlo abre amanhã em São Paulo. Boa noite pra você. Começamos falando destes 400 casais que esperaram muito pra esse dia chegar. Noivos que até já viviam juntos, alguns com filhos inclusive. Pois neste sábado eles tiveram a chance de se casar oficialmente e num lugar especial, o estádio do Corinthians. O tempo fechado ficou esquecido do lado de fora. Na Arena Corinthians o clima era de romance. Abraços, beijinhos e o último ajuste no vestido. Branco como manda o figurino ou vermelho como o noivo gosta. Tá do jeitinho que eu quero. Vale qualquer cor e qualquer time, mesmo na casa do Corinthians. Eu sou São Paulino e ela é corintiana. 400 casais apaixonados lotaram a arquibancada do estádio com o mesmo propósito. Casar jovens e idosos que já estão juntos há bastante tempo e que esperaram por este momento para realizar um sonho. Esperou muito por este momento? Muito tempo, nove anos. Márcia e Sérgio foram os primeiros a dizer sim. A escolha deles para abrir o casamento comunitário foi por um motivo especial. Ela teve leucemia e a história de amor quase ficou sem este final feliz. Lembrar a trajetória da doença, tudo até agora é um pouco assim emocionante. Na espera para assinar um casal com 36 anos de experiência no casamento, mas sem os papéis. Por que essa espera? Me conta. O poder de oportunidade de din din, né? Já esse não perdeu tempo. Há um ano juntos eles têm pressa para construir uma vida nova. Já vamos casar logo. Foi tudo muito rápido. O governo do Rio de Janeiro antecipou para este fim de semana o começo da operação policial de verão. O reforço tenta garantir a segurança dos banhistas e evitar os arrastões que assustaram a zona sul da cidade na semana passada. Poucas vezes se viu uma praia tão cheia de polícia. Um cinturão de segurança com 700 PMs e 300 guardas municipais vigiam a orla. Eu acho que hoje está melhor, estou me sentindo segura. Desconfiado, esse turista deixou tudo no hotel e saiu só de sunga. Qualquer lugar que você vai, você vê polícia. A sensação é que vai acontecer alguma coisa em qualquer minuto. A operação verão foi antecipada em uma semana na tentativa de conter os arrastões que vêm assustando turistas e cariocas. E para que cenas assim não voltem a se repetir, os bloqueios começaram do outro lado da cidade. A caminho da praia, os ônibus são parados em um dos 17 bloqueios montados pela polícia militar. A gente acompanha a revista em uma das linhas mais problemáticas aqui do Rio de Janeiro. Uma simples indicação do motorista de que um passageiro entrou sem pagar a passagem, já levanta a suspeita. Esse grupo de menores teria pulado a janela. Sem camisas, sem documentos, eles tiveram que deixar os isqueiros com os policiais para seguir viagem. Num sábado de pouco sol, o movimento de banhistas foi reduzido. E tudo o que acontecia era acompanhado de perto na areia e também do alto. As imagens do helicóptero chegavam ao centro de controle da PM montado no arpoador. A moradora da Zona Sul aproveitou a tranquilidade para passear de bicicleta e nem teve medo de levar o celular. A polícia fica no máximo durante duas semanas, quando as pessoas esquecem, quando param de divulgar na televisão, nos rádios e volta tudo ao normal. Bom, em Porto Alegre, as pessoas viveram mais um dia de violência. Houve tiroteio, ônibus incendiado e cinco linhas foram paralisadas. As chamas destruíram o ônibus em poucos minutos. Homens encapuzados expulsaram motorista e passageiros, mas quem estava na parte de trás quase não conseguiu sair. Uma pessoa conseguiu estourar a porta e a gente conseguiu sair. Quando a gente caiu no chão, o ônibus explodiu. Segundo a polícia, o incêndio foi provocado em retaliação à morte de um traficante. Ele foi um dos oito atingidos durante tiroteio entre gangues rivais. Os disparos aconteceram na rua que fica logo atrás a este posto de saúde. Por estar próximo, todos os feridos foram trazidos para cá. A gente começou a se dividir e foram atendendo os que estavam ali até no chão. Hoje, o posto amanheceu de portas fechadas. Familiares das vítimas tentaram invadir o local e os pacientes foram transferidos para hospitais. Eu vi meu irmão no chão jogado, que nem um cachorro, eles vêm me dizer que estão na ambulância. É mentira! Em redes sociais, o prefeito de Porto Alegre pediu ajuda à Força Nacional para reforçar a segurança na cidade. Não tem segurança. Eles entram atirando, não importa se tem criança na rua, não estão nem aí. Seis em cada dez municípios de Pernambuco estão em situação de emergência por causa da estiagem. Em alguns municípios, não chove significativamente há três anos. A plantação devastada é o retrato do sertão e agreste pernambucano. Na maioria das cidades, quase todas as lavouras de milho foram completamente perdidas. Seu Severino parece não querer acreditar no que vê. A gente investe, gasta todas as nossas energias, investe pesado mesmo, porque a gente não tem outra fonte, a não ser a agricultura. Pacira, no agreste, já foi uma das maiores produtoras do cereal no estado. A seca tem afetado o município já há mais de três anos, só que esse ano tem se intensificado muito mais. As plantações de feijão também não tiveram água suficiente. Começou chovendo, mas quando a gente plantou, aí parou. Dos 184 municípios de Pernambuco, 117 estão em situação de emergência por causa da estiagem. A barragem de Jucazinho, que abastece 15 deles, está no volume morto. As chuvas tão esperadas para os meses de inverno não superaram as expectativas e ficaram 60% abaixo do que era necessário. E olha que a previsão do tempo não é nada otimista. Não deve chover, pelo menos até o início do ano que vem. Olha só, os minadouros secaram. E um dos setores mais prejudicados é o da pecuária. Seu Francisco cria bois para abate. Sem alimento, os animais perderam peso e valor de mercado. Comprei o guardo gordo. Aí, em vez dele crescer, não. Não tem água, né? Eu tenho um prejuízo grande. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas no desabamento de parte de uma usina de álcool em Canitá, centro-oeste paulista. Ventos de mais de 70 quilômetros por hora provocaram muitos estragos. As vítimas trabalhavam na usina. O médico Rafael Susmarques foi transferido neste sábado para o Complexo Médico Penal de Curitiba. Rafael foi preso na sexta-feira, suspeito de matar a namorada, a modelo Renata Mugiati, no dia 12 de setembro. O laudo do IML apontou que Renata foi asfixiada antes de cair do 31º andar, do prédio onde morava com o namorado. Duas agências bancárias foram alvo de criminosos em São Miguel Arcanjo, cidade de 30 mil habitantes do interior de São Paulo. O ataque foi durante a madrugada. Pelo menos 15 homens armados invadiram as agências, detonaram explosivos e fugiram com o dinheiro dos cofres. Ninguém foi preso. Dá uma olhada agora nessa ideia solidária que tem ajudado a matar a fome de muitos moradores de rua no centro de Goiânia. O empresário colocou uma geladeira na calçada que é abastecida por alimentos doados por quem trabalha ou mora ali na região. É só abrir a porta e escolher o que levar. A geladeira está há três semanas numa rua do centro de Goiânia. O vai e vem da calçada, passa alguém, põe alguma coisa ou tira. Denilvon, que trabalha como carregador, tira. O iogurte que está calor, né? O iogurte que alimentou o Denilvon foi doado pela Viviane. Achei a ideia maravilhosa e senti um desejo de contribuir. Luiz Cláudio pegou outro iogurte. Aproveitei aqui, estou sem grana, vou fazer um lanche. A iniciativa foi do dono de uma escola de costura que fica em frente. Ele viu a experiência na internet e copiou. Preferiu não aparecer na reportagem, mas contou que pagou apenas 300 reais pela geladeira usada. Primeiro ele comprou a geladeira e deixou aqui na recepção, né? E os funcionários todos perguntando pra ele o que era aquilo, pra que é geladeira, e ele escondeu. Aí quando ele colocou os adesivos nela que a gente foi entender o projeto dele. A geladeira só é recolhida aos domingos. Nos dias de semana, passa até as noites aqui na calçada. E sempre amanhece assim, ó, completamente vazia. Jackson mora na rua. A geladeira é a salvação de um dia inteiro sem comida. Eu tô com fome, moro na rua, pode pegar aqui? Jackson vai embora com dois pacotes de biscoito. Tudo que você faz em prol do seu próprio irmão, tá sendo muito bom, você tá sendo diferente. Em Nova Iorque, a presidente Dilma Rousseff admitiu que a alta do dólar preocupa o governo. Ela se reuniu com a cúpula do G4, grupo de países que planteiam assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. A reunião entre a presidente Dilma Rousseff, a chanceler alemã, e os primeiros ministros da Índia e do Japão, resultou no documento que pode acelerar a reforma tão esperada. Nós precisamos de um conselho renovado, que reflita adequadamente a nova correlação de forças mundial. O último encontro entre os chefes do G4 havia sido há 11 anos. Os quatro países querem uma vaga definitiva no Conselho, atualmente com apenas cinco nações permanentes e com poder de veto. Dentre todos os desafios enfrentados hoje pelo Conselho de Segurança, a presidente demonstrou uma preocupação especial com a crise dos refugiados. Ela afirmou que o Brasil é um país de imigrantes e que mesmo com todas as dificuldades, está pronto para ajudar. E todos os refugiados que quiserem vir trabalhar, viver em paz, ajudar a construir o país, criar seus filhos, desenvolver e viver com dignidade, nós estamos de braços abertos. Em Nova Iorque, para participar da Assembleia Geral da ONU, Dilma se recusou a falar sobre a reforma ministerial e as dificuldades impostas pelo PMDB, partido do vice-presidente Michel Temer. Mas ela não negou que a alta do dólar preocupa o governo. O Brasil hoje tem reservas suficientes para que nós não tenhamos nenhum problema em relação a nenhuma disruptura por conta do dólar. Estamos extremamente preocupados porque tem empresas endividadas em dólar. O mundo está em constante movimento. A gente vive, sonha com um futuro cada vez melhor. O que é fato hoje, amanhã entra para a história. Estamos aqui 24 horas. Para não deixar que a realidade passe despercebida. Para investigar, reconstruir. Para dividir experiências e descobertas fascinantes. Estamos prontos e preparados para trazer com toda a força e credibilidade o mundo até você. As suas noites na Record com muito jornalismo. Jornalismo verdade. Jornalismo com precisão. Jornalismo com qualidade. Jornalismo confiável. Histórias de casamentos que acabaram por causa do telefone celular. E o perfil de um fotógrafo que só trabalha em lugares perigosos. Destaques do próximo domingo espetacular. Olá, tudo bem? Você vai conhecer o homem que arrisca a vida para estar em lugares onde ninguém quer ficar. Foi a minha primeira experiência de guerra. Imagens inéditas mostram o que ele faz para documentar guerras, confrontos e tumultos em todo o mundo. Mitos e verdades da comida rápida. Massas congeladas, sopas prontas, enlatados e o polêmico macarrão instantâneo. Será que economizar tempo na cozinha faz bem à saúde? Minha história e o estilo do confeiteiro que virou popstar. O Domingo Espetacular acompanha a chegada de Buddy Valastro ao Brasil. Olha aqui, gente, um quilo. Um quilo certinho. E entra nos bastidores do reality show que é sucesso internacional. Lovebakers. E você vai ver também. Responda depressa. Você compartilha com alguém a senha do seu celular? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar do que é meu. Na era da comunicação online, isso já provocou até a separação de casais? Qualquer coisinha já é suficiente para acabar com o relacionamento. Você vai saber como manter a privacidade sem atrapalhar a vida a dois. Você não pode perder. O nosso encontro é neste domingo, depois da Hora do Faro. Até lá. E a seguir, você vai ver o penúltimo dia da visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. E a imagem de um carro que invade uma oficina no Rio e derruba o prédio. O Papa Francisco chegou hoje a Filadélfia na última etapa de sua viagem aos Estados Unidos. No embarque em Nova Iorque, um susto. O Francisco tropeçou, se desequilibrou, quase caiu da escada da aeronave. Ao chegar na cidade, ele visitou a Basílica de São Pedro e São Paulo. Depois, o Papa discursou para mais de 40 mil pessoas no Independence Mall, local símbolo da independência americana. E voltou a falar sobre a imigração e a liberdade religiosa. No fim do dia, o Papa participa do Encontro Mundial de Famílias. Carro em alta velocidade invade uma oficina mecânica. O acidente foi na zona norte do Rio de Janeiro. Com a batida, parte do prédio desabou. Uma moto que seguia pela avenida foi atingida. O motorista ainda não explicou como perder o controle do carro. Três pessoas se feriram, mas sem gravidade. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp. 989-33-3150 Veja a seguir, aeroporto de menor movimento. É o segundo em apreensão de drogas no país. E o jogador Leonel Messi machuca o joelho e pode ficar dois meses fora do campo. O jogador Leonel Messi vai ficar dois meses longe do futebol. O craque argentino se contundiu na partida contra o Las Palmas. O atacante do Barcelona se machucou logo no início do jogo, depois de uma dividida com Pablo Bigas e precisou ser substituído. Pela internet, o Barcelona confirmou que Messi vai ficar afastado de sete a oito semanas por romper o ligamento interno do joelho esquerdo. Messi pode também desfalcar a Argentina no confronto contra o Brasil no dia 12 de novembro, pelas eliminatórias da Copa de 2018. O aeroporto de Campo Grande responde por apenas 1% no número de passageiros do país. Agora, olha a contradição, mas estar como na rota do tráfico internacional já é o segundo maior em número de apreensões de drogas. E obrigou a Polícia Federal a reforçar a fiscalização. Se nas rodovias do Estado a ousadia está em abarrotar os carros com a droga sem qualquer disfarce, no aeroporto internacional de Campo Grande, a maconha vem em males. Só nesta semana foram dois flagrantes. Aqui, as bagagens despachadas traziam quase 25 quilos da droga. As malas foram abertas na frente do dono e ele preso em flagrante. O aeroporto da capital tem apenas 1% do fluxo de passageiros de todo o país, mas já é o segundo maior em apreensão de droga. Fica atrás apenas de Guarulhos, na Grande São Paulo. Neste ano, o número de apreensões de maconha já é maior do que o registrado em 2014. Faltam pouco mais de três meses para o fim do ano e o volume já é 15% maior. E por aqui, a droga que sai do Paraguai tem como principal destino a região norte do país. Em especial Macapá e Manaus e alguma coisa para a região nordeste, Fortaleza, Natal. Para tentar diminuir a ação dos traficantes que tentam embarcar por Campo Grande, a Polícia Federal intensifica o monitoramento. Aqui, por exemplo, as bagagens despachadas são checadas, uma a uma. As que levantam suspeita dos agentes são abertas na frente do dono. Muitas vezes os traficantes utilizam o desespero da chamada mula. Está com problema econômico, está com dificuldade e arrisca. Você vai ver a seguir o fenômeno do eclipse da Superlua neste fim de semana. E uma exposição que promete filas de dobrar o quarteirão em São Paulo. São obras da pintora mexicana Frida Kahlo. Na madrugada, de domingo para segunda, vai ocorrer um evento astronômico bem especial e que muita gente nunca viu. É o eclipse total da Superlua. Renata Varandas, uma ótima noite para você. Há quanto tempo isso não acontece, Renata? Oi, Thalita. Boa noite. Olha, desde 1982, esse fenômeno não acontecia. E serão dois eventos em um só. A Superlua e o eclipse total lunar. A Superlua é aquela lua cheia, bem grandona, que acontece normalmente uma vez por ano. E para completar, ela vai passar entre o Sol e a Terra, formando aí o eclipse total. Então, curiosos e apaixonados de plantão, coloquem os seus despertadores para as duas horas da manhã desta segunda-feira. E olha, nada de preguiça, viu? Porque um próximo evento como esse, só em 2033. Ou seja, Edu, Thalita, melhor garantir agora, né? De Brasília, Renata Varandas. Certeza, Renata. Obrigado pela dica. Duas da manhã. Duas da manhã. Tomara que não esteja nublado só. Olha, uma feira para divulgar ideias e conseguir parceiros para projetos criativos e diferentes. Quem acredita, contribui. E de pouquinho em pouquinho, o que parecia difícil, vira realidade. O regador inteligente não deixa as plantas sem água. Percebe quando a terra fica seca e faz tudo sozinho. A maquete de molas simula como vai se comportar a construção, de um jeito simples e barato. A roupa ecológica é feita com tecido reaproveitado. Mas para que todas essas invenções sejam produzidas em grande escala, falta um detalhe. Dinheiro. A gente precisa de 15 mil reais, a gente está com 7.115 reais. A colaboração vem de quem acredita nessas ideias, expostas numa feira em São Paulo. A Co-Cidade reúne 80 empreendedores nas áreas da cultura, tecnologia e ações de cidadania. O que acontece por aqui é um tipo de parceria que já se espalhou por todo mundo. É o financiamento coletivo e funciona basicamente assim. Eles têm uma ideia, mas necessariamente não têm dinheiro para colocar em prática. Quem se interessa pelo projeto coloca a mão no bolso e ajuda e ainda ganha uma recompensa. Além de ter o nome inscrito no projeto, quem colaborar recebe um produto. A gente acredita na melhoria da cidade, da economia, da cultura, do meio ambiente, através desses processos de participação da sociedade, fazer junto. Esse grupo combate o desperdício na cozinha e ensina como aproveitar alimentos. Esse outro recupera carroças de catadores de papel e distribui equipamentos de segurança. O Euclides vai sair daqui com um instrumento de trabalho mais bonito e um pouco mais feliz. Eu sofro muito preconceito na rua. Então com esse trabalho já valorizo um pouco mais. Tem um certo retorno para mim. Bacana. Uma delícia de série especial vai ser a partir de segunda-feira aqui no Jornal da Record. A Hora do Doce vai mostrar o sucesso da confeitaria. O confeiteiro mais famoso do mundo abre as portas da empresa. Aqui é que os bolos ficam coloridos, lindos, todos decorados. Bonito de ver, irresistível de experimentar. Uma combinação quase perfeita para momentos de crise. Tanto que o setor de confeitaria é um dos que mais crescem no país. Pequenas flores, jardins inteiros. De todos os cursos oferecidos aqui na escola, esse é um dos mais procurados. O de confeitaria básica, onde os alunos aprendem desde receitas simples de muitos bolos e doces até confeitaria mais sofisticada. Sabe aquela ideia que se tem de que criança na cozinha é sinal de bagunça? Aqui é diferente. Eles aprendem logo cedo que para ser um grande chefe é preciso ser organizado. Será que sai mesmo uma receita? Um bolinho que seja daqui? O pior ou o melhor é que sai. São milhares de visualizações pela internet. E não é que sem querer eles acertaram na mão? Veja na nova série do Jornal da Record A Hora do Doce São Paulo recebe uma exposição única da pintora mexicana Frida Kahlo e de outras artistas que se inspiraram no trabalho e na vida dela. A mostra começa pela capital paulista e depois segue para o Rio de Janeiro e Brasília. A mulher de traços marcantes e sobrancelhas grossas ficou conhecida no mundo inteiro por se tornar um símbolo do feminismo. A exposição de Frida Kahlo, que abre em São Paulo a partir deste domingo, foi montada especialmente para o Brasil. Uma oportunidade para conhecer a vida tumultuada de uma das maiores artistas do século XX. O sonho de Frida era ser médica, mas um grave acidente de ônibus impossibilitou que a jovem de apenas 17 anos continuasse os estudos. Com fraturas pelo corpo, o pai montou um cavalete que permitia que ela pintasse deitada. É então que começa a carreira artística de Frida Kahlo. A dor, as angústias e as frustrações fazem parte das obras, mas há também outra Frida Kahlo retratada na exposição. Mujer forte, uma mulher independente, influyente, que também, assim como sofreu, amava a vida. Os primeiros convidados quiseram registrar, admirados com as cores que estão nas obras e nas roupas inspiradas em Frida Kahlo. Assim também são as pinturas, fotografias e documentos de outras 14 artistas que foram influenciadas pela pintora mexicana. Um grupo de mulheres que decidiram desafiar o seu tempo de uma forma prematura, quando ninguém ainda podia imaginar tantos dos conceitos que hoje são aceitos pela sociedade. E não precisa ser um especialista em arte para se encantar com a exposição. Arte você não precisa entender, você precisa só contemplar e interpretar, né? Minha percepção é que são mulheres que propuseram uma ruptura, uma revolução. O Jornal da Record Especial de sábado termina aqui. Para rever na íntegra essa edição, basta acessar o R7 Play. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Fique agora com o programa da Sabrina. Música Música